Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo minha playlist de rap nacional Bom, eu escuto muitas músicas, porém eu fiz mais listinha aqui de 5 músicas pra vocês Então provavelmente eu vou deixar muita música de fora Mas eu tentei misturar um pouco das músicas que eu cresci ouvindo E das músicas que eu escuto hoje em dia também, beleza? Bom, vou deixar de enrolação e vamos lá Seguinte pessoal, tô gravando com meu celular, então o áudio e a imagem não vai ficar muito boa E nem a iluminação, porque a única iluminação que tem aqui é a janela de casa que é exatamente ali A janela do quarto, né? Então vai ficar bem ruim a imagem, né? Mas espero que dê pra assistir Bom, vou ficar olhando aqui pra frente porque meu computador tá aqui Pra mim botando as músicas pra vocês, tá? Deixa eu tirar a boca que tá chato Bom, vamos lá então A primeira música é Racionais Vida Louca Parte 2 Cresci ouvindo muito essa música aqui Deixa eu colocar aqui pra vocês que ela é muito foda, velho É, é nóis Vamos lidar o dia de hoje, amanhã só pertence a Deus, a vida é louca Deixa eu falar de você Tudo, 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 vai, tudo é fácil, irmão Logo mais, vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Homem, peso, logo, bright, que tal, tá bom De louca, poxa Velho, essa música é muito foda A segunda música é o Resgate do Soldado Bronny Acho que é assim que fala Do Um Barril de Rap Cara, meu braço tá doendo muito segurar a câmera Vamos lá É, é nóis Falta de grana de forma geral Vivo no mesmo drama Por isso que eu sinto dó Se a censura de julho faz mal Se prepara que a loucura de Augusta é bem pior Cara, é muito foda essa música A terceira música que eu trago pra vocês é Colecionador de Lágrimas Do Facção Central Essa música é muito foda também Cara, nossa, essa língua ficou muito top Velho, vamos lá então pra quarta música A quarta música é pra minha mãe Chama da Cone Crew Diretoria Eu não curto muito Cone Crew Eu não escuto nenhuma música Só essa, na verdade Porque eles fizeram Tipo, pra mãe deles Então eu achei que foi muito foda Vou botar aqui um pedacinho pra vocês Cara, essa música também ficou muito boa, velho E a última música é Costa Gold Amizade Eu sei que tem muita gente que fala Costa Gold é modinha Eu sei, mano Mas eu curto Então eu vou trazer aqui pra vocês Nessa listinha Beleza? Quem não curte também respeita É nóis Bom, vamos lá então A amizade que eles fizeram um pro outro O Pedrela e o Nog Vamos colocar aqui pra vocês Cara, muito foda essa música que vocês fizeram Bom, galera, essa daqui foi minha playlist de rap nacional Caso vocês queiram que eu faça outro vídeo desse Mostrando mais, né? Porque eu só trouxe cinco aqui pra vocês Deixa aí nos comentários Se gostou, deixa seu like Monta aí também sua playlist Só deixa nos comentários sua listinha aí E é nóis Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Desculpa pela qualidade É porque eu só tenho celular pra gravar Beleza? Tamo junto É nóis